Na verdade, foi anunciada uma parceria entre o Corinthians e uma empresa norte-americana de tecnologia, uma das maiores do mundo, que vai fazer a gestão do programa de sócio-torcedor do clube, que atualmente tem 117 mil torcedores. Além disso, essa empresa vai fazer toda a modernização tecnológica da Arena Corinthians, instalando novos pontos de Wi-Fi e também trocando as catracas, colocando catracas no padrão da FIFA. Segundo o Corinthians, esse investimento que será feito pelo parceiro será de 12 milhões de reais. Quem explicou isso tudo direitinho foi o diretor de marketing do clube, o Luiz Paulo Rosenberg. Vamos ouvir. O custo da nossa operação, a partir da entrada da IBM, vai se manter praticamente no mesmo nível que tinha com a Omni. O custo do Corinthians para desfazer esse contrato da forma como foi negociado é absolutamente zero. E a IBM faz um investimento adicional de tecnologia e durante 10 anos ajuda o Corinthians a construir a maior conversão de tecnologia em receita e qualidade de atendimento. O contrato do Corinthians com essa empresa de tecnologia será de 10 anos de duração. Anselmo Caparica. Anselmo Caparica. Anselmo Caparica. Anselmo Caparica. Anselmo Caparica. Anselmo Caparica.